Bom dia, que Deus e os céus te guardem, virá da onde você menos espera e de quem você menos imagina a providência de Deus para a sua vida. Me escute com bastante atenção o que eu tenho para te dizer hoje, terça-feira, dia 12. Você sabe que o número 12 é um número profético, você sabe disso, né? Eu sentei aqui, eu não sei em qual momento você vai receber essa mensagem, o Espírito de Deus vai levar essa mensagem até você ou ele vai permitir que você entre no YouTube aqui no meu canal para ouvir, mas eu estou entrando aqui bem cedo e o Senhor mandou eu te dizer, e é para você mesmo, porque Deus não erra nas suas escolhas, aleluia. Deus não erra nas suas escolhas. Se essa mensagem está chegando até você, é porque ele decidiu te escolher para viver algo grande da parte dele. Quando eu sentei aqui, o Senhor mandou eu te dizer que virá de onde você menos espera e quem você menos imagina. Deus vai usar pessoas e Deus vai criar situações para fazer com que a providência chegue na palma das suas mãos. Deus, você crê na providência, hoje a unção de Jeová-Giré, Jeová-Giré quer dizer o Deus da providência, a unção de Jeová-Giré estará indo ao seu encontro, está te alcançando nesse momento, aleluia. Assim como você está me vendo, assim como você está me vendo e também me ouvindo, assim como esta oração, esta mensagem está chegando para você, chega também o poder e a providência divina para a sua vida. Você precisa acreditar. Eu estou aqui agora, no Salmo 23, aberto na minha frente. O Salmo 23 é a oração mais forte de providência, de vitória, de fartura e de milagre. Tudo isso irá te alcançar nesse dia. Quando eu falo que Deus vai criar situações, é porque Deus, Ele é especialista em criar situações, em criar cenários, quando Ele quer abençoar quem está debaixo da promessa, quem está debaixo da vitória. Você já ouviu falar em um homem chamado Elias, minha ovelha querida? Deixa eu te falar. A Bíblia diz que Elias estava em um lugar que não chovia, um lugar que a fome estava reinando, um lugar que o povo estava passando uma dificuldade muito grande. Mas Elias era servo de Deus, assim como você também. Elias era um escolhido de Deus, assim como você também é. E Deus disse para Elias, saia daqui e vá para o ribeiro de Querite, que fica em frente ao rio Jordão. E a Bíblia diz que Elias se levantou e foi. A primeira coisa que eu vou te falar, eu estou arrepiado aqui, eu estou sentindo muito forte a presença de Deus nesse dia. A primeira coisa que eu vou te falar, se Deus mandar você fazer algo, faça. Se Deus te deu uma mensagem para você fazer algo, faça sem medo. A Bíblia diz em Deuteronômio 28, que a obediência a Deus traz vitória. Você quer ter vitória? Obedeça aquilo que Deus manda você fazer. Deus falou para Elias, se levanta, sai daí agora e vai para o ribeiro de Querite, que fica em frente ao rio Jordão. Existia o rio Jordão, que existe até hoje, e existia um ribeiro, um rio menor, chamado Querite. Então Elias se levantou e foi. Veja, na frente do ribeiro, havia um rio muito lindo, muito grande. Inclusive foi o rio que Namã foi curado. O rio Jordão foi o rio que Namã foi curado. O rio que o Senhor Jesus foi batizado. Mas Deus queria Elias em Querite, em um ribeiro. E a Bíblia diz que Elias obedeceu, se levantou e foi para Querite. E você sabe o que aconteceu, ovelha querida? A Bíblia diz que Deus, olha que forte, Deus deu ordem. Eu estou todo arrepiado aqui. Eu estou todo arrepiado aqui. Eu estou sentindo Deus no momento que eu estou falando com você. Aleluia. Eu estou sentindo fortemente a presença de Deus. Pode se alegrar, tá? Pode se alegrar. Seu testemunho vai ser grande. Elias foi para o ribeiro de Querite. Ou simplesmente obedeceu. A Bíblia vai dizer que Deus deu ordem aos corvos. Corvos são pássaros. Só que na simbologia, você sabe que o corvo, o corvo, ele é o símbolo da morte. Ele é um dos símbolos da morte, o corvo. Deus deu ordem aos corvos que levassem no bico pão e carne para Elias. Pela manhã e pela tarde, os corvos, os pássaros levavam no bico pão e carne. E Elias comia o do pão, comia da carne e bebia, bebia daquele ribeiro. Agora você vai me perguntar, ou talvez você nem pensou nisso. De onde será que aqueles animais, aqueles pássaros, animais irracionais, de onde será que aqueles pássaros, onde foi que eles pegaram pão e carne, como eles pegaram, onde eles pegaram pão e carne para levar para Elias. Tem coisas que só Deus sabe explicar. Por isso que o nome dele é Jeová-Giré, o Deus da provisão. O que é que eu quero falar para você? O Deus que usou animais, que é o símbolo da morte. O Deus que usou animais para levar providência para Elias. Se ele quiser, ele vai usar o amigo, ele vai usar o desconhecido, ele vai usar o conhecido, e se ele quiser, ele vai usar até o inimigo para te abençoar e para fazer a provisão chegar na sua vida. Eu estou falando para você como um profeta. Creia nas coisas de Deus. Se você olha para mim, você me vê como um profeta. Porque a Bíblia diz, crede nos meus profetas e prosperareis. Se você olha para mim e acredita naquilo que eu falo, e ouve e obedece aquilo que eu falo, Deus vai te dar vitórias. Eu estou com um vídeo aqui que eu recebi, eu vou mostrar para você agora. Creia nas coisas espirituais, creia nas coisas de Deus. Eu estou com um vídeo aqui que eu recebi, de uma ovelha, na verdade o Bispo Kleber que recebeu, eu dei o número do Bispo Kleber, e falei para as ovelhas que na hora da oração se acontecesse algo, para elas mandarem um vídeo para o Bispo Kleber, que me auxilia aqui no ministério, o meu segundo aqui no ministério. E eu pedi na oração da meia-noite, em uma oração da meia-noite ou duas atrás, que as ovelhas que estivessem comigo, pegassem uma chave e colocassem na palma da mão, e fechassem a mão, e eu iria orar. E se tivesse algum mal na vida delas, Deus iria mostrar. Nesse dia eu estava fazendo uma oração à meia-noite, com mais de 70 mil pessoas. Olha o que aconteceu com uma ovelha, que acreditou, segurou a chave, e eu disse, se sua vida estiver muito amarrada, porque chave abre portas, mas se sua vida estiver muito amarrada, Deus vai mostrar. olha o que aconteceu no momento, que eu comecei a orar, você vai ouvir a minha voz, o fundo, a oração na hora. Olha o que aconteceu com essa ovelha, veja isso aqui. Olha a chave, ela travada na mão dela, e ela caiu no momento. Está vendo? Você viu isso aqui? Você está vendo ela com a mão travada e desmaiada, e você está ouvindo minha voz? Na hora da oração, na hora da oração, que eu pedi para segurar a chave, que eu ia orar para Deus abrir portas, e eu falei com Deus, com muita fé eu pedi ao meu Pai, ao teu Pai também. E aconteceu, ali é um ser maligno ali, um ser maligno. Você está vendo ali? Que foi revelado. E você ouviu minha voz, foi no momento da oração. Então eu estou aqui para ser profeta de Deus, na sua vida. Creia. Hoje, me autoriza o Senhor a orar por você e te falar. A provisão virá. De onde você menos espera. e de quem você menos imagina. Deus vai criar situações para fazer a provisão chegar na sua vida. Você acredita? Você acredita nisso? Você toma posse? Eu vou orar por você. Escute. Antes de orar, toma posse do que eu preguei aqui. aí embaixo nos comentários. Escreve seu nome. Só o primeiro nome. E a frase de poder é assim. Eu creio na providência de Deus. Aleluia. Seu primeiro nome. Seu primeiro nome. Seu primeiro nome. E a frase. Eu creio na providência de Deus. Escreve aí. Nos comentários. Inclusive nos comentários. Eu vou deixar o meu comentário aí. Que eu vou deixar o link do meu Telegram. É um aplicativo gratuito. Todo dia eu mando algo da parte de Deus para as minhas ovelhas que estão no meu Telegram. Já são 63 mil pessoas. Ovelhas no meu Telegram. Se você não tem embaixo o Telegram. Se você já tem o Telegram. Clique aí embaixo quando acabar a oração. Depois que você compartilhar com as pessoas. Clique no meu comentário. No link do Telegram. Que você vai entrar. Se você não tem Telegram. É gratuito. Não paga nada. Depois que você compartilhar. Baixe o Telegram no seu celular. Volta aqui no comentário. Clica. E você vai entrar. Eu quero você no meu Telegram. Todo dia eu entrego algo de Deus. Além da oração que eu faço aqui. Sempre Deus em alguma hora do dia me toca. E eu envio uma mensagem pelo Telegram. Quero você no meu Telegram. Tá bom? Escuta. Deixa o gostei também. Se você não deixou o seu gostei. Deixa o gostei. Já deixou? Se você está me vendo pela primeira vez. Muito prazer. Eu sou o Bispo Bruno Leonardo. E se essa mensagem está chegando até você. É porque Deus está vendo que você precisa de oração. Por isso que o Espírito de Deus. Está enviando a minha oração até você. Então a partir de hoje. Se você crer. Eu serei profeta de Deus. Na sua vida. Agora você precisa se inscrever no meu canal. Para você receber todas as orações. Não se preocupe que é gratuito. Mas você tem que se inscrever agora. Olha aqui embaixo a palavra inscrever-se. Está vendo? Em letras vermelhas. Clica aí agora. Tem que ser agora. Clicou? Quando você clicar vai aparecer. O símbolo de um sino. Clica também. Vai aparecer a palavra todas. Clica. Dessa forma todas as vezes que eu entrar aqui para orar. O YouTube vai mandar uma mensagem gratuita para o seu celular. Se você está só me ouvindo e não está me vendo. Você está em um canal pirata. Existem canais que estão vindo aqui pegando os áudios. A minha oração. E colocando. E as ovelhas estão entrando em outros canais achando que é o meu. Estou falando porque tem muita ovelha reclamando. E vou te dar uma direção para você não entrar em canais falsos. Escute. Escute. Quando você for procurar oração. Não entrar para ouvir oração. Não digite oração Bispo Bruno. Porque os canais colocam isso para confundir você. Entre diretamente no canal. Você vai procurar o nosso canal. Tá? E aí você vai procurar o nosso canal. Vai ver aqui. Você está vendo aí. São três milhões de inscritos. Não tem nem como eles imitarem um canal. Podem colocar até alguma coisa igual. Mas imitar o número de inscritos eles não conseguem. Entrou no canal. Aí você vai procurar dentro do canal. A oração do dia. Ou a oração da noite. Ou a oração da meia noite. Você entendeu minha ovelha querida? E. Antes de orar o Salmo 23. Nós estamos na semana do resgate. É uma missão que Deus mandou eu te entregar. Antes de domingo. Três pessoas tem que se inscrever nesse canal. Através de você. Três pessoas. Que representam o Pai. O Filho. E o Espírito Santo. É uma missão que Deus mandou eu te entregar. Se você é minha ovelha. Se eu sou o seu pastor. Eu tenho que dar vida por você. Em oração. Em jejum. E Deus sabe que eu faço isso. Mas se você é minha ovelha. Você tem que ouvir aquilo que eu falo. E Deus mandou eu entregar essa missão para você. É uma ordem de Deus. Ide. E pregai o Evangelho. Você escreve essas pessoas. E eu vou pregar para elas. Amém minha ovelha querida. Antes de domingo. Três pessoas. Essa é a semana do resgate. Amém. Agora prepara o teu coração. Eu vou orar com você e por você. O Salmo 23. Quando eu começar a orar. O reboliço de Deus vai acontecer. Ele vai mudar cenário. Vai criar situações. O Deus que usou animais. Para levar provisão para Elias. Ele vai usar quem ele quiser. Para te abençoar. Toma posse agora desta. Toma posse agora desta oração. O Senhor é o meu pastor. E nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça. Por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Eu não temerei mal nenhum. Porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo. E o meu cálice transborda. Bondade, misericórdia. Certamente me seguirão. Todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor. Para todos sempre. Eu declaro todas as bênçãos do Salmo 23. Sobre sua vida. Sobre seus caminhos. Declaro que Jeová-Giré. Trará a vitória. Moverá situações. Usará pessoas para te abençoar. Diga eu creio. Ore assim comigo. Pai nosso. Que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade. Assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação. Mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder. A honra e a glória. Hoje. Amanhã. E para todos sempre. E você diz amém. Diga eu creio. Na providência de Deus. Amém ovelha querida. Muito importante. Põe o teu celular para te lembrar 5 minutos antes das 18 horas. 18 horas é o horário da viração. Horário que Deus fala com o homem. Vou entrar aqui 18 horas em ponto para orar com você e por você. Agora que você já tomou posse da vitória. Você vai clicar aqui embaixo em compartilhar. 33 pessoas. A idade de Cristo. O número de Jeová Geré. 33 pessoas. Vão receber esta oração. Através de você. Ouça o seu bispo. O seu profeta. Tá? Pois a ovelha ouve a voz do seu pastor. Tá certo? Envie para 33 pessoas. E eu profetizo. Essas bênçãos voltando maiores ainda para a sua vida. Que Deus e o céu te guardem. Que Jeová Geré te abençoe. Que Jesus! Ma seizure Foreign News olha nascivas. Que Jesus! Que Jesus! Que Jesus! Que Deus! Que Jesus!